E aí galera, beleza? Estamos iniciando uma nova série aqui no canal, uma série de Farquay 4, então vamos aqui acompanhar esse início aqui Ah, senhor, senhor Carly, quem fala é o chefe Peterson da embaixada americana aqui em Patna Eu estou ligando a respeito do pedido de visto de turista para a Índia com uma viagem adicional para Kirat Só podemos aceitar sua cidadania americana, pois não temos nenhum registro oficial sobre sua cidadania Kirat Além disso, devo aconselhá-lo legalmente a não viajar para Kirat devido à agitação civil com o caminho dourado A respeito de sua intenção de trazer os restos cremados de uma tal de gale Ei, passaporte Nossa, os gráficos desse jogo estão muito show, galera Foi pelo pelo ali do macaco Olha só Coitado do macaquinho O que foi? 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 Abenço! O que? Fiquei bem,coloição! Fiquei se abriu! Fiquei tão forte. Fiquei tão forte. Pronto. Fiquei bem, não! Fiquei muito, mano! Abenço! E chegou o cara que manda aqui em Kirat, paga a mim. Lembro muito bem de ter dito, pare o ônibus, é, pare o ônibus, não atire no ônibus, escolho minhas palavras com esmero, pare, atire, pare, atire, pare, atire. Essas palavras parecem iguais. Mas saiu do controle. Desculpe, não entendi o que você disse. Saiu do controle. Saiu do controle. Odeio quando as coisas saem do controle. Você tinha um trabalho, porra, e nem conseguiu fazer isso, caralho! Porra, e tem sangue nos meus sapatos? Pelo menos tem um lado bom. Você não fodeu com tudo completamente. Levanta, garoto. Reconheceria esses olhos em qualquer lugar? Sinto muito pelo que aconteceu. Era pra ter sido bem... diferente disso. Temos uma festa. A sua espera. Mas acho que não sei seu nome. Quem é este? Este é seu acompanhante? Sério e reservado. Eu gostei. Eu... peço... mil desculpas por tudo o que aconteceu. Era pra ter sido... muito simples. Mas sabe como é? Quando você alimenta os macacos, eles... jogam merda uns nos outros. Sabe? Ah, segura isso pra mim. Há só um minutinho. Eu quero... tirar uma... foto. Bem na câmera. Prontinho. Demais. Não se preocupe com nada, meu garoto. Logo tudo isso será o passado. E partiremos para a nossa grande aventura. Porque eu... liberei a minha janta pra você. Eu... Eu... E você... Vamos botar pra foder! Hahaha! Show, velho! Show! Should I stay or should I go? Deu meus parabéns a Ashley e sua próxima visita em casa. Ah, devo dizer, Paul. Seu cantinho aqui em Kirat está bem bonito. Eu esperava mais... correntes e gemidos, mas... conhecendo você, em algum lugar aqui, há um local escuro onde segredos fluem como sangue. Hahaha! Esse sorriso irônico te trai novamente, Deplu. Hahaha! Vamos, tire o maldito saco da cabeça dele! De novo. Peço desculpas pelo que aconteceu antes. Isto é mais do que eu tinha em mente. Bom, começando do zero. Apresentações. AJ Galley, nosso convidado de honra. Paul, nosso cortês anfitrião. O macaquinho... Cujo nome ainda não sei. E eu, é claro, sou pagã. Você não se lembra direito de mim, não é? Sua mãe nunca falou de mim, nunca me mencionou? Oh, vamos mudar isso. Paul precisa de dinheiro. De quanto precisa? Tudo. Obrigado. Aqui estamos. Tá bom? Que tal isso? Sorrinda. Esse é você. Esse sou eu. Apesar de eu não ter mais tanta certeza. Mas a sua mãe? A sua mãe por outro lado. Ela... Me entendia. Ela me conhecia de um jeito que ninguém conheceu. Tantas memórias. A última vez que vi Shuari faz... Mais de dez anos. Ela disse que me amafa. Mulheres fazem esse tipo de coisa, conseguem expressar amor verdadeiro na hora certa. Mas homens, não. Não só amamos de verdade em retrospectiva. Quando já existe distância demais. Então... Quando sua mãe decidiu fugir para os Estados Unidos com você no colo... É, eu não tive como não me sentir culpado. Então eu percebi... Não era eu. Não. Era a porra do caminho dourado. Aqueles terroristas de merda. Estragaram tudo. Vamos jantar! Ninguém te ensinou que a Ruth usar o celular à mesa. Vamos ver. Me dá o telefone. Sério? Nós estamos mais... Revistando eles? Ah! Estou com o AJ Gali. Vou adorar isto. Socorro. Um pedido... De socorro. Não se manda mensagens pedindo ajuda secreta. Então você vai pedir ajuda. Se vai fazer alguma coisa, faça direito. Aqui vamos nós. Vamos. Peça ajuda. Peça ajuda. Socorro! Ah, patético. Peça ajuda. Socorro! De verdade. Socorro! Do seu diafragma! Socorro! Shhh! Vamos ouvir. Nada. Temo que não virão ajudá-lo, amigo. Descubra o que ele sabe. Terroristas, não é? Bom, por favor, fique bem aqui. Coma o Rangun de caranguejo. Não se mexa. Eu volto logo. Yuma, precisamos conversar. Beleza, complexo de plur. Agora eu consigo se mexer aqui. Vamos pegar esse dinheiro. Ó, dá pra pegar mesmo. Ah, beleza. Vamos sair daqui. Isso aqui, ó. Tem alguma coisa piscando ali, ó. Ah, vamos pegar o dinheiro do pagaminho aqui. O que é isso? Escapelto e 9 mil. Caramba, vamos pegando e vamos descendo aqui. Aqui não tem nada. Vamos descer. Olha a luz piscando, velho. Caramba. Ó, tá salvando. Ah, que merda. O que que esses caras tão fazendo, hein? Na verdade, vamos voltar um pouco, porque eu quero ter certeza de que você sabe exatamente o que eu quero. Eu acho que você sabe por que está aqui. Nossa, coitado do caro. Não, vamos embora. Você é do Caminho Dourado. Um terrorista. Um terrorista. Opa. E aí, J. Carly. Meu nome é Sabal. Sou parte do Caminho Dourado. Caminho Dourado? Somos amigos. Eu conheci a seu pai. Estamos aqui pra te salvar, filho de morro. Mas e o Darpin? Você é a nossa prioridade. Precisamos de tirar daqui em segurança, não importa o custo. Darpin entenderia. Não se afaste. Merda, ele sabe que estamos aqui. A porta, rápido! Agora começa a emoção aqui. A rede, quando as portas se abrirem, você vai ter que ficar de cabeça baixa e correr para o caminhão rápido. Entendeu? É, entendi. Beleza. Dois. Três. Vai, 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 vai. Vamos, puxar a porta. Vamos lá. Foi. Começou a festa. Onde? Ah, ali o caminhão. Nossa. Aqui uma arma. Aê. Vamos lá, vamos lá. Nossa, eu dou de tiro. Vai, vai, vai. Eu não tiro. Cadê minha vida? Ah, aqui. Olha o elefante. Vai lá. Vai, cá cima. Ah, nada mal, né? No meio de uma guerra, a gente tá uma luziquinha. Tem uma arma embaixo do painel. Use ela. Tá, ela já pegou, já. Foi. Não, não deu. Vamos recarregar. Provavelmente não. É o cara dando risada no meio dessa situação. A sua direita. Tô vendo. Agire nele. Tá, cara. Tá tentando, sabe? Essa coisa aqui é muito ruim. Atenção. Olha, não consigo matar nenhum. Caraca, é muito... Opa, curar. Caraca, é muito ruim isso aqui agora. Ah, esse aqui eu mato. Aí, ó. Vou curar. Direita. Espere. Caramba. Game over? Não. Tô acordando aqui. Ixi. Esse cara aqui foi. AJ, cara. Responda, por favor. Mas eu acho que um band-aid aí resolve. Alô. Obrigado, Kira. Aqui é a Sabal. Onde você está? Eu não sei. Porra. O motorista morreu. Ok, me escuta. Olha ao redor. Você deve ver uma torre por perto. Eu preciso que você vá até lá. Eu estou a caminho pra proteger ela agora. Ir para a torre. Tá bem. Você consegue fazer isso, AJ. Beleza. Vamos pegar uns kits médicos. A arma que eu tinha pegado está comigo? Não. T para jogar e... Sim, cara. Vai. Fala pra eles que eu estou morto. Tá. Tá falando pra mim aqui no... Ah. Joga no T para distrair. Tá. Ele está no telefone, então vai lá. Foi. Vai lá, vai lá. Vamos aqui. Bem quietinho. Acho que não dá pra ir lá. Bater nele, né? Vamos poder bastar. Os caras estão aqui. Eu tenho que ir lá na frente, né? Acho que vai ter outro sentido. Não faz nada. Ali, ó. Acho que é ali. Só que falta eu sair da água de frente com os caras. Ah, não. Estou ali. Beleza. Vamos embora. Vamos embora. Preciso ir no Stealth ainda? Acho que não. Ow! Esse negócio brilhando. Posso pegar? Peguei uma isca? Ah, para jogar os animais. Beleza. Deixa eu selecionar ela aqui. Ó, tem outro. Eu só não sei... Vai aí, para lá. Eu só não sei com quantas... É meu estoque disso. Acho que é só uma. Vai. Deixa eu jogar uma. Ó. Mas eu acho que um bichinho vai encontrar vocês primeiro. Ó lá. Um urso. Ah, já erras. Ataca eles, urso. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, não para no meio deles, não. Vai lá. Vai, ursinho. Isso. Vai, ursinho. Aê. Um foi. Vai o outro. Ah, mas... Uh! Me viro. Não vai outro lá para vocês. Mais um urso ainda. Ó lá. Vi isso, ursinho. Mas o meu urso tem. Isso. Fique atirando em mim. Não. Fique em mim. Não. Vai, ursinho. Aê. Um foi. Bem que agora eu quero que o cara mate o urso. Ih, ferrou. Não. Eu quero a arma. Não. Sai. 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 Sai, sai, sai. Você não sobe pedra, urso. Você não sobra aqui em cima. Vai embora. Vai. Minha descozou o chute aqui. Vai adiantar alguma coisa. Isso. Vai embora. Vai. Um garoto. Matou o soldado aqui por mim. Aí. Foi embora. Vamos estopar aqui teu amigo. Uma boa ajuda. Agora sim. Pega. Olha. Ele tá voltando. Não, não. Não volta, não. Cadê o outro cara que você matou? É sério, urso? Ah, eu falei pra você não vir, cara. Pega. Aí. Eu queria achar o outro cara. Vem pegar munição. Não tá nesse canto. Aqui, ó. Os três. Deixa eu recarregar. Ué. Não tem mais munição. Caramba. Vamos aqui correndo. Pelo meu jeito não tem mais inimigo. Ponto de checagem. Então tá salvando. Beleza. Tem um porco aqui dentro. Como que eu faço pra entrar? Opa. Se abaixa. Ai. Barulhinho. Ainda bem que os caras são surdos. Esse porquinho. Ó. Peguei umas faquinhas. Faca de arremesso. Tá. Vamos lá. Ó. Uma arma. Peguei munição. Vamos. Nossa. O tanto que tem aqui, velho. Vem de boa aqui. Vamos dar uma vasculhada. Opa. Câmera. Pressiona. Z. Vamos lá. Tem um lá em cima. Só esses? Acho que eu vou soltar o gatinho lá, hein? Opa. Acho que eu vou soltar o gatinho. Vai gatinho. Vai pra liberdade gatinho. Isso. Boa leopardo. E você vai um headshot. O outro lá também. Ah. O cara correu. Atire na fera. Atire na fera. Não. A fera vai matar vocês ainda. Vai, vai, vai gatinho. Mais um, mais um, mais um. Isso. Agora eu vou. Aqui, ó. Foi. Só mais um. Vai gatinho. Mataram o gatinho. Mas eu te mato agora. Só porque você matou o gatinho. Só que eu quero a pele desse cara aqui. Aí, beleza. Aí, show. Tem mais um lá onde? O cara está um pouco perdido. Não acho. Pronto. Tá. Vou carregar pra pegar essa munição. Ah, eu não posso pressionar shift enquanto ele está carregando. Beleza. Vambora. Está ali a setinha. Tem que ir lá naquela torre. Vambora. Vamos atrás dele. Onde que você está, velho? Não. Sai de trás de mim. Deixei eu quieto. Ei, Jay, meu garoto. Está ocupado? Não se importa com a minha ligação? Fantástico. É mesmo um ótimo ouvinte. Olha, não tenho ressentimento sobre o Hangum. Sei que nem todos gostam. Mas você vai gostar de saber que o chefe foi executado pela sua incompetência. Ou a família dele aqui foi morta. De qualquer jeito, na próxima vez prometo que vai comer melhor. É a última vez que sequestro a porra de um chefe que é celebridade da TV. Nossa, mata água, louco. Deixa eu já pegar essas carnes aqui. Pela de barral. Cadê? Aqui eu matei mais um ainda, hein? Cadê? Cadê? Ah, pra mim tinha mais um. Mas tudo bem. Pô, deve ter corrido. Vamos lá, vamos embora. Aqui, ó. Ele correndo. Eu não vou matar o bichinho. Depois eu mato quando eu precisar. Vamos pular. Uma mosca. Só espero que não tenha mais inimigo. Posso dar um tiro em você? Tá, aqui em cima o que, caramba? Ah, agora sim. Beleza. Esquerdo subir, direito descer e espaço pula. Deixa eu fazer isso aqui, ó. Direito, esquerdo e coisa. Ah, achei que ia sumir. Ah, sumiu sozinho, obviamente. É uma honra conhecê-lo, filho de Mohan. Estou impressionada. Chegou até aqui sozinho. Sabal está esperando perto da torre. Beleza. E vocês se divertindo aqui, né? Olha a ideia só, velho. Não. Beleza, beleza. Vamos lá. Vamos lá. Mata ali a torre. Nossa, neve aqui no jogo. Que show. Vamos lá. Vamos ver o que o Sabal vai querer aqui comigo. Bom, galera. Mas vou finalizando esse episódio por aqui. Se você gostou, deixa o like aí no vídeo. Compartilha que isso ajuda demais na divulgação do canal. Só vamos ver aqui o que o Sabal quer. Só para essa munição. E vamos ver o que ele quer aqui. Cadê? Amei. Bom, mas então é isso aí, galera. A continuação dessa aventura aqui. Fica para o próximo vídeo. Então é isso aí, galera. Até a próxima.